Cinema, esporte, informação e música, nas noites de domingo na Band. Sete horas, o clube paulista melhor colocado tenta garantir sua presença na final do Campeonato Brasileiro. Guarani e Santos, transmissão ao vivo. Nove horas, a decisão de grandes sonneios de futebol em debate pela equipe de esportes da Band, sob o comando de Luciano Duvalli. A bit do final, onze horas. O que aconteceu no fim de semana está no Jornal de Domingo. Logo depois, mais uma seleção de grandes momentos da nossa música em Por Acaso. E a seguir, Kenneth Brenner, Emma Thompson, Danza Washington e Keanu Reeves, numa comédia de Shakespeare. Muito barulho por nada, no Videoclube. Na noite de domingo, relaxe e aproveite a programação da Band. A alíquota é de 20%. Dólar do ano passado. Isso. Várias formas de pagamento. Aproveite que os coreanos da Asia Motors enlouqueceram e estão entregando em suas revendas toda a linha Towner com alíquota de 20%, dólar do ano passado e facilidades de financiamento. Mas é por pouco tempo. Passe por uma revenda antes que eles se curem. Devolve meu chapéu. Quando meu anjo da guarda avisa, Débora, cuidado com o sol. Na hora minha pele exige proteção e eu exijo Sunblock. Porque não existe outro que além de proteger do sol, hidrate e amasseie tanto. Claro, Sunblock é do Adavene. A marca que mais entende de hidratantes. E isso a gente sente na pele. Sunblock. Sinta na pele essa proteção. Na hora do sol você vai lembrar. A Débora. Sunblock. Atenção para esta oportunidade única de ser dono de um Iron Man. Um super relógio numa super promoção. Digital, cronômetro, alarme, resistente a água, acende no escuro. Iron Man é entregue na sua casa por apenas R$ 55,99. Aproveite esta promoção. Ligue já. 0800 13 6555. Aceitamos todos os cartões de crédito. Iron Man, um relógio pra lá de bom, agora por um preço pra lá de barato. Tudo bem? Tudo bem, Andy. Sim? Oi, aqui é o Vitor. Peguei seu telefone no Disque Namoro. Oi. Tudo bem. Queria saber se a gente podia se conhecer. A emoção do namoro está de volta. Milhares de pessoas esperam por você. Disque Namoro. 900 0940. Derby é uma festa surpresa, uma reunião. É festa de patroeiro, Santo Antônio, São João. Despedida de solteiro, é roteiro e pião. Pulo ao da avenida, no mar do sertão. Pra acompanhar tantas festas, com rosa e tolera. Ferras das espalhas com tanta alegria. Derby e derby suave, o sabor que conquistou o Brasil. Como derby conquistou. O Ministério da Saúde adverte. Fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite crônico e enfisema pulmonar. Sim? Oi, aqui é o Vitor. Peguei seu telefone no Disque Namoro. Oi, tudo bem. Queria saber se a gente podia se conhecer. A emoção do namoro está de volta. Milhares de pessoas esperam por você. Disque Namoro. 900 0940. O cinema é na pane. I stand dishonor that I've gone about to link my dear friend to a common stale. Encontros apaixonados, intrigas e traições numa comédia de Shakespeare adaptada para o cinema. Muito barulho por nada. Com Kenneth Perna, Emma Thompson, Denzel Washington, Keanu Reeves e Michael Keaton. Videoclube, neste domingo, logo após Por Acaso. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.